O que tem debaixo da saia? O que tem debaixo da saia? Vem aqui, vem descobrir Vem a nossa chocolate lá embaixo Tudo bicho é meu amor Cucu, cucu lá no sofá Cucu, cucu lá no sofá Mas que cu de mulher não quer saber, cansei É porque não me conhece e direito os gays Mulher independente que não esteja meu amor É só me sustentar que logo eu dou Não me veem vulcone, é coisa de funeral Gosto de ouro, prata, joia e vilão Eu sou bem cachorro, rosa Eu fucking gosto em gru Eu sou tão nervoso, solto fogo pelo cu Querida, é só bicha Não tem macho, é só bicha Te mostro que é mulher, não duvida não Neném, que Minasso me roubou, virei alirou Querido, volta pra naviar E de lá não saia Mamãe, eu quero mesmo Mamãe, eu quero mesmo